Então, uma avaliação muito boa, né? Vitória, vencemos um campeonato muito difícil e é o que o professor fala muito, né? Não temos que jogar bonito, nós temos que vencer. A Série D é assim, nós temos que nos preocupar em subir. Então, uma vitória muito importante, um jogo difícil, como é o campeonato, mas o que importava era começar com esses pontos e foi o que a gente conseguiu. Agora a expectativa é gigante, né? O nosso jogo em casa, a gente sabe que a nossa torcida vai nos apoiar, uma torcida que tem massa. Então, eu fico muito feliz de poder ter estreado com vitória e poder trazer esse jogo para casa, que eu sei que vai ser uma festa linda e nós vamos competir muito. O processo natural, né? O processo natural, normal, às vezes tem um pouco de dificuldade até conhecer o companheiro, mas isso é questão de tempo. Nós já estamos adaptando, o professor criou um clima muito bom, nós temos um clima muito bom, um treinamento muito competitivo, todo mundo se respeitando, muito alegre. Então, o formato é novo, mas não muda muito do que é o futebol. Então, eu estou feliz demais de poder ajudar um feijão muito mais competitivo, né? Do que um feijão mais técnico, mas estou feliz demais porque o resultado está vindo. Então, eu fico feliz demais de continuar trabalhando, continuar disputando e ser muito competitivo, porque o que a gente quer é o que a gente precisa. Ano passado nos faltou isso, ser competitivo e o que a gente está fazendo desde o começo. É um trabalho, assim, como é que eu posso falar? É muito fácil de assimilar pela questão, como eu venho frisando muito. Ele é um cara que quer competir, quer brigar, cobra muito da gente nos trabalhos, cobra muito no jogo e eu acho que o atleta precisa da cobrança, precisa do treinador que está...